E Deus está dizendo, osso secos, ouve! Não é osso secos, fala! É osso secos, ouve a Palavra do Senhor! E está voltando ouvidos, está sobrando ouvidos! Profetas, segundo Deus! Vendadores milhares! Levitas milhares! Mas para ouvir, salvou! Música Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz nas igrejas! Eu profetizo os microfones de subir das igrejas! O que vai aparecer agora é que ele vai ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir pro som! Eu quero ouvir pro som! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Agora, estive lá os que vieram ao fim! Eu quero ouvir! Boa noite, senhoras e senhores. Legenda Adriana Zanotto